O verão ainda nem começou e o inverno termina no próximo dia 20 de setembro, mas o Brasil já vem enfrentando dias de calor intenso. A previsão para governador Valadares e cidades do entorno que cortam o leste de Minas deixa um alerta para o reforço no cuidado com a saúde. Gente, isso é sério, balança. Hoje o dia amanheceu assim, cheio de nuvens e com um certo frescor em relação aos demais dias da semana. Os dias têm sido marcados com sol forte e muito calor para os valadarenses. O comportamento dos mineiros muda na intenção de se adaptar ao clima. Uso um edificador de ar porque eu sinto uma dificuldade com o tempo muito seco, na respiração muito seca, então eu uso um edificador. Eu aumento também a quantidade de banhos, isso eu percebi. A alimentação também, eu prefiro o consumo mais de frutas, verduras e legumes e muita água. Além da mudança na alimentação, Melissa conta que um forte aliado não é nada novo. E não tem segredo, é o bom e velho copo de água que mantém a hidratação do corpo e consequentemente da pele. O basta dentro de casa aumentar o consumo de água, utilizar para lavar a pele um sabonete neutro, de preferência, suave, sempre passar um creme hidratante e usar a proteção solar, só que na nossa região aqui a gente tem uma radiação solar muito alta o ano inteiro. Então aqui para a gente o protetor solar é importante também. O templo nublado nesta quinta-feira é um caso à parte na previsão climática para o mês de setembro. O Instituto Nacional de Meteorologia faz uma alerta em relação à baixa umidade do tempo e prevê uma onda de calor que deve atingir a região nos próximos cinco dias. A tendência das temperaturas ficarem mais elevadas em média em torno de um grau, um grau e meio, depende da região. Isso valendo aqui para a bacia do Doce, Jequitinhonha, Mucuri. Então há a tendência dessas temperaturas ficarem mais elevadas e nessa semana ainda há a tendência da onda de calor, que seriam essas temperaturas ficarem em média cinco graus acima do valor normalmente previsto, enquanto temperatura máxima. E isso tem ocorrido por causa de um bloqueio que a gente tem tido na atmosfera, que tem impedido a entrada nessa época do ano das frentes frias, porque normalmente atrás dessas frentes frias vêm as massas de ar polar, que é o que ocasiona, durante o nosso inverno, as quedas maiores de temperatura. Então esse bloqueio está impedindo e ao mesmo tempo fazendo com que as temperaturas fiquem mais elevadas. Professora em Climatologia do Instituto Federal de Minas Gerais, Campos Governador Valadares, Daniela Cunha, usando dados do IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, apontou a previsão de chuva em diversas cidades. Para Aimorés, é de pouco mais de 29 milímetros. Em Coronel Fabriciano, quase 49 milímetros. E na cidade de Governador Valadares, 33,9 milímetros de chuva é esperado para o mês inteiro. A especialista detalha a expectativa de chuvas para o mês de setembro. Aqui para Governador Valadares, a gente tem aí uma exceção a uma tendência de que chova dentro da média. No entanto, a média daqui, ela é de 33 milímetros. Chover próximo a essa média ainda vai significar chover muito pouco. Daniela explica que há um bloqueio da frente fria e da formação das chuvas, o que resulta na baixa umidade do ar. Uma situação que tem impacto direto no bem-estar das pessoas. Como a gente tem esse bloqueio impedindo a formação das chuvas e, ao mesmo tempo, elevando as temperaturas, principalmente durante o dia, a umidade do ar tem ficado também cada vez mais seca. Inclusive, nós temos dias em que essa umidade do ar aqui na região tem ficado abaixo dos 20%, o que é um risco muito grande para a saúde. Aliado a isso, a gente vai observar aqui, esse tempo muito seco, com a ausência de chuva há muitos meses também, vários dias, faz com que os solos e a vegetação fiquem também cada vez mais secos. Nesse tempo seco de temperaturas altas, é necessário cuidados com o corpo e o sistema imunológico. Alguns produtos ajudam nesses cuidados. Eu indico muito o uso de um soro fisiológico nas narinas, pode umedecer até mesmo no algodão ou fazer pingar nas próprias narinas. Uedificar o algodão para passar também na área dos olhos, que é uma área de bastante ressecamento. Para gripes e resfriados, pode-se fazer o uso de complexo vitamínico. Vitamina D, que a gente sabe que vai melhorar muito a imunidade, zinco, magnésio, própria vitamina C em doses menores. Protegendo a pele contra a radiação ultravioleta, outro aliado para quem se expõe muito ao sol é o protetor solar. Numa escolha boa de um protetor, principalmente para o rosto, é que você tenha um PPD pelo menos acima de 20. E quando você fala em barreira química ou física, quando você usa uma blusa bem fininha, a gente já percebe que naquele local você não pega tanto sol. Então quando a gente fala em cor, imaginem, façam esse paralelo como se fosse essa barreira física. Então o protetor com cor, ele é uma barreira química e física. Com o PPD mais alto, nós vamos ter também um protetor que vai te ajudar no rejuvenescimento facial, evitando essas linhas finas, rugas. E no mais, um protetor para a nossa região, que é muito quente, que ele seja oil free, que seja livre de óleo, que faça com que você não tenha essa transpiração excessiva, para que você tenha uma boa adesão ao uso do protetor. Calor intenso, todas as precauções possíveis para não ter doença, não ter enfermidade.